Estão falando, achando que, acho que as pessoas não sabem, né? Ibera em Vida para Curuçar. Curuçar? Porra! Curuçar, meu amor. Seis quilômetros de asfalto para o prefeito Tarrafa. Já inaugurei aí a academia em aço inoxo, já está funcionando. O parque infantil já está funcionando. Ambulanças e trator agrícola já entregue para o prefeito Tarrafa. Aí em Curuçar, o município que você falar, eu estou arrochando. Estou botando para cima. Curuçar, sabe o que é? É que as pessoas precisam se informar. De quem realmente está trabalhando, Maria Raimunda? Para o seu município. Tem muita gente, por exemplo, que está cobrando aqui, mas não sabe que eu já levei. Bragança, sou o primeiro colocado. Aí em Curuçar, que é uma terra que eu adoro, terra do nosso carimbol raiz, estou derramando as coisas para aí. E eu não estou dizendo, ah, é que vai acontecer, ah, que é talvez, ah, que é uma hipótese. Não tem essa não. O que eu estou falando, eu já entreguei. Tanto que o prefeito Tarrafa, vereadores, secretários, estiveram conosco no último dia 5, no nosso evento, lá no estacionamento do Mangueirão, já recebendo a terceira remessa de recursos para o nosso município de Curuçar. Mas talvez seja porque o Helder estava por lá, né? O senhor mandou as emendas e aí parece que o cara... É, João, olha para lá. Na hora do vamos ver, vamos ver qual é a parada.